Música O amor da vida dele, eu era apenas uma, de mais três. Música 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 Onde o Senhor estava quando aquilo acontecia comigo? Eu sou aquela mulher, que eu me lembro do dia que o médico me disse, você tem uns três meses, e agora, meus sonhos, tudo o que eu construí, o que eu fiz para merecer tudo isso? Eu sou aquele homem muito religioso, para mim tudo tinha que estar perfeito, na minha casa todos tinham que andar na linha, eu era muito rígido, comigo mesmo e principalmente com os outros, até que um dia eu caí, eu caí. Legenda por Sônia Ruberti Deus, onde você está? O Senhor está me ouvindo. Será que o Senhor pode me restaurar? Pode pegar os cabos da minha vida e me fazer de novo. Eu me arrependo, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão. Será que o Senhor pode ser o meu pai? Eu preciso tanto de colo. Cura-me, Senhor. Me ajuda. Cura-me. Será que o Senhor pode me tocar? Me lavar o meu coração? Curar minhas emoções? Me restaurar completamente? Eu me rendo a Ti, Senhor.